Boa noite! Está começando mais uma oração da meia-noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar ao nosso Deus, a certeza de sua bênção e sua resposta, pois Ele é fiel. Nosso Deus é um Deus que promete tudo. Todo aquele que clama o nome de Jesus, todo aquele que ora ao Pai em nome do Filho, a palavra dEle garante a resposta, garante o milagre. E aqui estamos, a oração da meia-noite, para orar ao nosso Deus e pedir em nome de Jesus o milagre, a bênção, a cura, o fortalecimento. E aqui estamos e vamos orar neste nome, na certeza do milagre. E quero falar hoje de algo que está acontecendo em todos os tempos da ISJC, que é 21 dias de consagração. 21 dias de oração em jejum, começamos no dia 11 e vamos até o dia 31, com 21 dias desse propósito de fé, orando, buscando ao nosso Deus. Os 21 dias serão consagrados, dedicados ao nosso Deus em oração em jejum. Pastores, auxiliários, obreiros, todo o corpo ministerial da Igreja Santo Jesus Cristo está nesse propósito. de oração em jejum para abençoar o seu povo, para aclamar o nosso Deus e invocar o seu santo nome. É uma prática de fé utilizada de muitos anos, séculos, milênios. Os antigos, os profetas, os patriarcas, o próprio Senhor Jesus usou muito dessa prática de fé, de se consagrar, de orar, de enjoar ao nosso Deus. E aqui estamos. Não podemos ficar de fora, não podemos fazer diferente. Pois é uma prática de fé que, com certeza, chega aos céus e agrada o nosso Deus. Quando o povo para, se junta para orar, buscar o Senhor, a Palavra de Deus diz que a resposta vem. Então, você que tem uma causa na justiça, você que quer ser curado, você que está atrás de uma bênção, você que quer uma libertação, você que quer algo de Deus, participe dessa consagração. Venha aos tempos da IJC e venha aclamar, venha invocar, venha participar e você vai ser grandemente abençoado em o nome do Senhor Jesus. E o texto que eu escolhi, Provérbios capítulo 16, a partir do versículo 1º, mas o que eu quero mesmo é o 3º. Mas vamos ler do versículo 1º. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos de um homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pede o Espírito. Agora, olha o 3º. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos. Confiar ao Senhor, dedicar, consagrar. O que é que Ele está mandando? Você que tem um sonho da casa própria, você que tem o seu carro, você que tem algo que você acha que é importante para você, que é uma bênção grande na sua vida, consagre ao Senhor, dedique a Ele, confie em suas mãos para que Ele faça acontecer, para que Ele venha na sua vida te dar a tua bênção. É isso que Deus está pedindo, é isso que Deus espera de você. Mas você pode pegar os seus planos, o desejo do seu coração, e querer fazer do teu jeito, da tua maneira. Mas aqui, Ele aconselha, coloca na mão do teu Deus, consagra a Ele, dedica a Ele, diz, Senhor, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso está em tuas mãos. Eu creio que é o Senhor que irá fazer. Isso é consagrar os seus sonhos ao Senhor. Isso é dedicar a Deus o que você deseja, o que você quer, para que Ele o faça, para que Ele entre em providência, para que Ele venha agir em sua vida. É o mínimo que podemos fazer. É confiar no Senhor, é acreditar nele. Então, a igreja está reunida nesse sentido, de 21 dias de oração e consagração, dizendo, Senhor, está aqui a nossa vida, está aqui a nossa loja, está aqui o meu trabalho, está a minha casa, a minha família. Eu dedico ao Senhor para o Senhor cuidar, para o Senhor abençoar, fortalecer, proteger. E o nosso Deus poderoso, aceitar a nossa fé, aceitar a nossa ação de fé, aceitar o que estamos fazendo e nos abençoar. É uma questão de fé, é uma questão de você crer que Deus tem o poder de fazer o melhor para você, que você não consegue fazer o melhor para você, mas Deus consegue, o Senhor tem o poder para isso. Então, convido a você que está aí, desesperado, aflito, porque as coisas não têm saído do teu jeito, a tua vida não está como você pensa que deveria estar e tem sofrido e padecido. Ah, quantos casamentos não estão dando certo, quantos casamentos, começou até bom e depois começou a falência, começou as contendas, as brigas, a ruína, porque o casal não consagrou ao Senhor, não colocou nas mãos do Senhor o seu casamento, a vida a dois, e o diabo entrou e está aí destruindo, acabando com o sentimento um do outro. Quantas pessoas começaram a sua empresa até bem e prosperou, daqui a pouco começou a inveja, as sete de inveja, de mau desejo, batendo na porta da empresa e daqui a pouco começou a dar tudo errado e saia prestes a fechar as portas porque você não consagrou ao Senhor, porque você não chegou e disse, Senhor, está aqui a nossa loja, entregamos em tuas mãos para que o Senhor cuide dela, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha proteger, para o Senhor venha fazer crescer. Então consagrar e dedicar ao Senhor, teu Deus, aquilo que você quer, deseja, para que Ele venha fazer ou até mesmo aquilo que você já tem para que Ele venha cuidar, para que Ele venha abençoar. Então a Igreja Santo de Jesus Cristo, nesse primeiro mês do ano de 2023, tem uma proposta, a prática de fé de consagrar aos 21 dias ao Senhor para estarmos orando, apresentando nos pés do Senhor ali aos 21 dias, dizendo, Senhor, está aqui a nossa vida, dedico a Ti, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus sonhos, os meus projetos, está em Tuas mãos, faz de acordo com a Tua vontade, de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, eu convido a você a participar desse propósito e você vai ver o quanto Deus vai lhe abençoar. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Você vai ver o quanto o seu casamento vai melhorar. A tua empresa vai prosperar. Porque Deus vai estar agindo em teu favor, porque você o convidou, chamou, invocou no nome de Jesus. Veja que ele diz, os planos dos homens são bons aos seus olhos, mas a resposta vem da boca de Deus. Tudo que o homem planeja, no entender dele, é ótimo, está bonito, está bom, mas quem pesa o Espírito é o Senhor. Então ele diz, então para, para de querer fazer do teu jeito, para de pensar que do teu jeito está certo, está bom, junta tudo e coloca na mão do Senhor e confia nele. Aí ele vai pesar o teu Espírito para saber a hora certa de te dar a tua bênção. Ele vai analisar os teus planos se realmente está correto e na hora certa, no tempo oportuno, no momento correto, a bênção chega e você glorifica o seu nome. É isso que Deus espera de você. É esta fé. confiar a tua vida, a tua casa, tudo que é seu na mão do Senhor. E ele que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que é o onisciente, que tem ciência de tudo, que sabe todas as coisas, é que vai agir em teu favor para te dar a tua bênção, a tua vitória. Então, desde o dia 11 até o dia 31 de janeiro. Os 21 dias finais desse mês de janeiro, estamos em consagração toda a Igreja Santa. Se passou, hoje em João, estamos em João seis horas por dia, dedicando ao Senhor para que a Igreja seja abençoada, para que a Igreja seja fortalecida, para que o seu povo seja abençoado e fortalecido. Em o nome de Jesus, para dedicar tudo o que somos, tudo o que temos ao Senhor. Queremos, sim, que 2023 seja um ano abençoado. Queremos, sim, que em 2023 o nosso povo seja abençoado, forte e próspero. E por isso que estamos orando, pedindo ao Senhor isto. A Igreja Santa Jesus Cristo é uma igreja que cresce, que prospera, que tem um povo forte e próspero, porque nós consagramos tudo o que temos ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, porque ensinamos ao nosso povo a ter esta fé. E aí seguimos firme e forte na presença desse Deus maravilhoso e poderoso. E eu sei que em 2023 o povo da Igreja de Santo Jesus Cristo vai prosperar como nunca prosperou. O povo da Igreja de Santo Jesus Cristo vai ser abençoado como ela nunca foi neste ano. Essa é a nossa fé, porque o nosso Deus é poderoso. E quando o seu povo se junta em oração e fé para aclamar, a resposta vem, porque o nosso Deus é fiel. Então, prepare-se para ser abençoado, para ser próspero, para ser vitorioso, para ser de Deus, em um nome de Jesus Cristo. Passive desse propósito, dessa consagração e você vai ver durante o ano a resposta de Deus na sua vida. Benças que estavam distantes, coisas que estavam amarradas e começam a desamarrar e a bênção chegam em suas mãos. A resposta virá desses 21 dias de consagração e oração para você que com fé está participando, vindo aos templos, orando, jejuando, clamando ao Senhor. Nós vamos orar agora em o nome de Jesus. Pegue sua copa com água, sua garrafa, que o momento agora é o momento de oração. Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, oro e clamo ao meu Deus na certeza que Ele está me ouvindo. E peço que esta água que apresente também os demais em casa ora comigo apresentando a sua água que o teu poder vem estar nesta água, Senhor. Eis que apresenta meu Pai que está doente, que se tem uma dor, algum mal, Jesus, coloque o teu poder na água e ao tomar todo o mal sai instantaneamente. Que o mal não venha suportar o teu poder que está nesta água, Jesus. Opera, eu peço, eu imploro, eu suplico, Senhor, coloca o teu poder na água. Eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome da água agora, crendo que Jesus Cristo vai curar e libertar você de todo o mal. Ó Deus poderoso, eterno Pai, esse meu Deus que ouviu a programação e sentiu no coração de consagrar algo que ele deseja a ti, dedicar em tuas mãos meu Pai para que o Senhor realize esse que está desempregado que ele agora sentiu de dizer eu coloco o emprego que eu desejo nas mãos do meu Deus. Ele irá fazer minha vida. Esse meu Deus que sonha com a casa própria, com o seu carro, esse que sonha, meu Deus, em construir a sua chácara, um local de descanso, de repouso que ele dedica agora, Senhor. Ele consagra em tuas mãos o que ele deseja e diz eu espero em ti, Senhor. abençoa, meu Pai. Concede o desejo de coração a esse que ora comigo e acreditou na programação e diz a partir de hoje eu vou consagrar a minha família, a minha casa, o meu casamento ao Senhor. Ele é que vai cuidar, Ele é que vai proteger e abençoar. Eu abençoo você, sua casa, sua família, no nome de Jesus Cristo e você que colocou nas mãos do Senhor o teu sonho. Dedicou a Deus agora para que Ele faça o milagre e que você receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Encerro dizendo seu casamento, sua família, sua casa, sua empresa, sua loja, seu emprego, tudo consagre ao Senhor. Dedique ao Senhor e peça a Ele para Ele cuidar, para abençoar, para fortalecer. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe, ilumine, dê sabedoria e entendimento e que você consagre tudo que você tem a um Deus vivo. Você veja a diferença. Tenha uma boa noite. Seja Cristocêntrico.